A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar com ele aonde for Dança, sol e mar, guardarei no olhar O amor vai perder e encontrar Lamando estarei ao lembrar que esse amor Por um dia, um instante foi rei A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar com ele aonde for Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Canta um riso e torna melodia de amor O momento que fica no ar Chorando se foi Em um dia só me fez chorar Chorando se foi Em um dia só me fez chorar Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar